Bom, senador, pelo texto que resultou agora até o momento das discussões, esse passivo ambiental, os proprietários terão que refazer essas áreas degradadas? Sim, apenas com ressalva para os agricultores familiares e os pequenos produtores até quatro módulos. Os demais terão prazo de 10 anos para fazer a recuperação. E isso que foi chamado de anistia, indevidamente, porque não é anistia, porque só se livra da punição, da multa, do processo civil, do processo penal, aquele que reflorestar a área que foi degradada. E, senador, o senhor como representante de Santa Catarina, que é um estado com características ecológicas muito específicas, muito próprias e muito diferenciadas de outros estados, como é que o senhor se posicionou nessa celeuma, que surgiu lá na Câmara, de que alguns parlamentares defendendo que houvesse uma descentralização das legislações, ou seja, que se desse ao estado e mesmo ao município a possibilidade de legislar sobre essas questões ambientais até um certo ponto. Como é que o senhor, como catarinense, vê essa polêmica? Veja bem, primeiro eu quero me referir à Santa Catarina. Santa Catarina realmente é muito diferenciada em relação a outros estados no que se refere à preservação. No conjunto do Brasil, 8% é o que sobrou da mata atlântica, em média. Em Santa Catarina, tem 45% da mata atlântica preservada. Lá, o agricultor preserva a mata ciliar. Lá, há um sentido, um sentimento de preservação muito grande. Claro que também tem as exceções, tem os depredadores, e esses precisam ser punidos. Bom, o que é que nós estamos fazendo no Senado? Nós estamos escrevendo uma lei que estabelece normas gerais. Essas normas valem para o país todo. Agora, fica conferida aos estados uma grande tarefa de realização dessas normas gerais. Os programas de regularização ambiental, o cadastro ambiental rural, Esses programas vão ser geridos pelos estados. Ou seja, os estados ganharam maiores atribuições, com maior poder nesse aspecto. Inclusive, no que diz respeito aos pequenos produtores de até quatro módulos, os agricultores familiares, eles, em regra, ficariam desobrigados de recompor aquilo que for efetivamente desmatado. Mas há critério do órgão estadual. O órgão estadual vai dizer se ele deve ou não reflorestar. De acordo com que prioridade? A prioridade de conservação da água e do solo. Quando o Conselho Estadual de Meio Ambiente recomendar que deva haver um processo de recomposição para restaurar a qualidade do solo e da água, isso será feito. Então, não poderia ser de forma diferente, já que há muitos Brasis e os 27 estados têm realidades muito diversas. Então, é preciso reforçar a gestão ambiental estadual e municipal. O senhor se referiu de passagem ao criatório de camarões, no caso dos manguezais, mas há situações também consolidadas já há muitas décadas de cultivos de determinadas frutas, maçã, a questão do arroz em várzeas, que também essas situações específicas foram muito discutidas, porque pela nova maneira de encarar as coisas, estariam todas na ilegalidade. Como é que essas situações foram resolvidas pelo novo projeto? Com essa excepcionalidade e com esse regramento de ouvir a instância estadual. Nós temos casos históricos, por exemplo, a criação de boi no Pantanal e na Amazônia, na ilha de Marajó, por exemplo. Então, essas situações, elas... Estão consolidadas há décadas, há muitas gerações. Certamente serão reconhecidas pelo órgão estadual, que dará os regramentos devidos. Certo. E o senhor introduziu...